Olá, bom dia! Caixa Econômica Federal e INSS divulgam o calendário de pagamentos para 2021. Novidade para os agricultores familiares do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. E veja também, o presidente Jair Bolsonaro faz visita técnica ao Ministério da Saúde e avançam as negociações para a chegada da vacina contra a Covid. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. E a gente abre essa edição falando sobre a vacina contra a Covid-19. Seguem as negociações com os laboratórios e com a indústria para a produção de agulhas e seringas. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Ministério da Saúde para saber os detalhes do Plano Nacional de Vacinação. A gente conversa agora com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo mais informações para a gente. Oi, Glauco! Bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Saúde. Lá ele foi recebido pelo ministro Pazuello, que atualizou o presidente sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, a compra de vacinas e também de insumos. Pazuello informou sobre as tratativas com diversos laboratórios e confirmou a importação de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca produzidas na Índia. Segundo o governo, não há qualquer impedimento oficial por parte do governo indiano para a exportação dessas vacinas. Seguem também as negociações para a apresentação do pedido de uso emergencial da vacina junto à Anvisa. A agência ainda aguarda o pedido oficial desse uso emergencial e também do registro definitivo da vacina. E já orientou os técnicos da Fiocruz e também do laboratório quanto aos documentos que devem ser apresentados. Quanto aos insumos, as três maiores empresas do setor no país acertaram com o Ministério da Saúde a produção de 30 bilhões de seringas e também agulhas até o fim do ano. E uma última informação, o Ministério da Saúde criou um comitê de crise para o planejamento, a execução e monitoramento dos impactos da pandemia na região de Manaus, focado na saúde indígena. Aí lembrando que o estado do Amazonas tem sido um dos locais com forte retomada da pandemia. Renata? Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Em ano de pandemia, as Forças Armadas se mobilizaram para ajudar a reduzir os impactos. Entre as principais ações, o apoio logístico com a distribuição de equipamentos e materiais em conjunto com outros órgãos do governo federal. Tudo começou ainda lá em fevereiro, quando um avião da Força Aérea resgatou os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, onde tudo teve início. Uma operação de risco, bem calculada e que teve sucesso absoluto. Ninguém foi contaminado. Quando foi decretada a pandemia, o governo brasileiro se mobilizou imediatamente para tentar minimizar os efeitos do novo coronavírus. E as Forças Armadas foram fundamentais nesse processo. Do reforço às inúmeras ações adotadas para evitar a proliferação do vírus, ao apoio técnico e logístico aos órgãos de saúde, exército, marinha e aeronáutica estiveram presentes. O Ministério da Defesa foi o responsável por coordenar o trabalho que aconteceu em todo o país e mobilizou milhares de militares. O Ministério da Defesa ativou, pela primeira vez, dez comandos conjuntos em todo o Brasil, de forma que cada recanto do nosso Brasil pudesse ser melhor apoiado por gente que conhecesse as necessidades, tanto do governo federal, quanto dos estados, quanto dos municípios, para estar o mais próximo possível da população. Foram feitas desinfecções de prédios públicos, como hospitais, escolas e rodoviárias, e locais de grande circulação, como aeroportos. No momento em que os estoques de sangue estavam críticos, os militares doaram sangue em todos os hemocentros Brasil afora. Foram eles também que transportaram suprimentos para os locais mais remotos. Máscaras, luvas, remédios e até mantimentos encheram aviões com os mais variados destinos. Nós fizemos, por exemplo, só na Força Aérea, o equivalente a mais de 25 voltas ao mundo desde que a operação começou há oito meses atrás. Além do saldo positivo, a defesa ainda fala sobre o legado que fica com a operação Covid-19. É a certeza que a nossa população, a nação, tem de que toda vez que tiver um desafio, um inimigo inesperado, novo, as Forças Armadas estarão juntas com a população como estiveram agora. E para muita gente, vencer a batalha contra a Covid-19 não significa ter a saúde plenamente de volta. Muitas vezes, a doença deixa sequelas. Para ajudar essas pessoas, o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês criaram um projeto de reabilitação que atua em quatro estados e no Distrito Federal. Aos 60 anos de idade, não bastasse a descoberta recente de um câncer no pulmão, Iracira pegou Covid-19. Ela chegou ao hospital de base quase sem fala e com movimentos reduzidos. Com atendimento de fisioterapeuta e fonoaudiólogo, já consegue se expressar. Não só as meninas, como os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos eles têm me tratado muito bem. A equipe que atende a Iracira no hospital de base, em Brasília, faz parte do projeto de reabilitação pós-Covid-19, que além do DF, é executado em outros quatro estados. A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. A maioria dos casos são pacientes que sofreram um processo de intubação orotraqueal. Então, todo o trato orotraqueal pode ficar com alteração de sensibilidade, com alteração de mobilidade. E, nesse sentido, o trabalho do fonoaudiólogo é muito pertinente, uma avaliação inicial, para verificar se ele tem algum déficit. Então, um atendimento bem completo, sim, que a gente tenta evoluir com todas as queixas do paciente, se ele relata que está cansado, que está com falta de ar, ou se ele relata uma fraqueza muscular, a gente trabalha em cima dessas queixas, em cima da avaliação que a gente fez, para conseguir evoluir tudo isso. No projeto, os pacientes recebem ajuda para voltar a respirar sem dificuldades e a fortalecer os músculos. O trabalho da equipe multidisciplinar, que também conta com psicólogos, assistentes sociais e médicos, reduziu em 57% o tempo de internação na UTI do Hospital de Base de Brasília. Felipe, filho de Iracira, comemora a melhora da mãe. Tenho sentido muita firmeza, muita confiança aqui no tratamento dela. A equipe médica, para mim, é excelente, está de parabéns. Mais de 1 milhão e 700 mil inscritos já acessaram o cartão de confirmação do Enem. O documento tem informações como o número de inscrição, data, hora e local do exame. A versão impressa do Enem será nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Mais de 5 milhões e meio de estudantes devem fazer as provas. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2021. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes ao vivo com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia para você. Neste mês de janeiro, o benefício começa a ser pago no dia 18, é isso? Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. O benefício estará disponível entre os dias 18 e 29. O pagamento é feito de acordo com o dígito final do NIS, o número de identificação social. Os beneficiários com o final 1 vão receber no dia 18, com o final 2 no dia 19, com o final 3 no dia 20 e assim sucessivamente. O programa tem 14 milhões de famílias inscritas e a Caixa Econômica Federal vem atualizando e diversificando a forma de pagamento do benefício. Em dezembro, por exemplo, a Caixa começou a migração dos beneficiários que ainda sacam o Bolsa Família exclusivamente como cartão cidadão para a conta Poupança Social Digital. A poupança, como a gente viu, foi usada para o pagamento do auxílio emergencial e permite o pagamento de contas e boletos. Também é possível usar um cartão de débito virtual pela internet e pagar com o QR Code. A mudança vem sendo feita de acordo com o número do NIS e deve ser finalizada até março. Os beneficiários podem encontrar mais informações no site da Caixa, caixa.gov.br. Volto com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. A data de pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões do INSS foi divulgada. Assim como nos anos anteriores, há um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Quem ganha um salário mínimo irá receber de 25 de janeiro a 5 de fevereiro. Segurados com renda superior, terão o benefício depositado de 1º a 5 de fevereiro. São mais de 35 milhões de beneficiários do INSS. Agora, agricultura. A soja e o milho correspondem a quase 90% da produção nacional de grãos. Para a próxima safra, o Brasil deve colher 134 milhões de toneladas de soja, colocando o país como o maior produtor mundial do grão. E agora, com a ajuda de satélites, a produção vai ser mapeada. As principais regiões produtoras de soja do país vão ter informações coletadas para validar o mapeamento feito por imagens de satélite, numa parceria da CONAB com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inicialmente, será mapeada a produção de cinco estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Pará. A metodologia basicamente consiste em utilizar imagens satélite gratuitas e softwares gratuitos também, por meio de amostragens. Serão sorteados pontos que serão visitados em campo e depois serão processados por meio desses softwares para ter uma estimativa diária mais fidedigna. A expectativa é de que seja monitorada toda a soja plantada no país, o que vai auxiliar na melhoria das estimativas de produção em toda a cadeia produtiva, tanto para o mercado interno como externo. Que também resultam em uma melhor ideia, uma melhor perspectiva para os estoques finais do país, que são números bastante importantes para a definição de preços e definição do direcionamento e até do planejamento das empresas que atuam nesse segmento. A partir de agora, agricultores familiares fazem parte do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Com isso, eles podem comercializar os produtos diretamente com as empresas produtoras do combustível. A medida permite que instituições e cooperativas agropecuárias possam comercializar produtos da agricultura familiar usados na fabricação de biocombustível, como essa cooperativa localizada no município de Piaçabuçu, em Alagoas, que processa derivados do coco. Além de gerar cerca de 30 empregos diretos, contribui para o desenvolvimento dos cooperados. Uma das externalidades no primeiro momento que o programa e o agricultor têm contato com ele é a assistência técnica, mas na sequência tem um desdobramento em relação à participação do agricultor familiar nesse programa, que são talvez um dos maiores programas de impacto direto na vida desse segmento em todo o Brasil. É um programa que permite que os agricultores familiares melhorem a sua produtividade, melhorem a sua renda, melhorem a sua qualidade de vida, e as empresas também participem de um programa de desenvolvimento sustentável que inclui milhares de famílias em todo o país. Além da inclusão da agricultura familiar, o direito de uso do selo biocombustível social permite que as empresas produtoras de biodiesel tenham redução de alíquotas de PIS-PASEP e COFINS, que vai variar de acordo com a matéria-prima. No último leilão da Agência Nacional de Petróleo, das 43 empresas que comercializaram biodiesel, 41 delas tinham selo combustível social, o que demonstra uma adesão muito forte e significativa ao programa. E uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro faz hoje no Palácio do Planalto a primeira reunião ministerial do ano com a presença de toda a equipe. Vai ser agora pela manhã. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma excelente quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri